Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Revolução Jesus, último programa do ano. Afinal de contas, a gente teve um belo trajeto até aqui. Muitos projetos foram feitos, alguns concluídos, outros nós não chegamos e faz parte da nossa vida, Regiane. Isso mesmo. É um fim ou um recomeço? Pode ser como você quiser, porque na nossa vida é sempre assim. Quando uma coisa acaba, a outra começa. O importante, se for meta, projeto, sonho, é que esteja dentro da vontade de Deus, porque aí está a nossa realização. E aí, você está dentro da vontade de Deus? Você termina este ano satisfeito com tudo aquilo que você viveu? Teve muitos acertos, muitos erros, engavetou projetos, metas? Como é que está o seu próximo ano aí? O que você está vislumbrando? Está parando para rezar, para acolher de Deus? Bom, programa final de ano, nós queremos trazer esta proposta para você. Vamos falar sobre estes projetos. Aqueles que nós conseguimos concluir e aqueles que engavetamos de fato. A gente quer refletir sobre isso, por isso, não sai daí o programa como você já viu. super especial, porque afinal de contas estamos aqui nesse local muito bacana e a gente quer com você compartilhar e refletir sobre isso. Vamos lá? Vamos caminhando. Partiu. Gente, eu não sei por qual caminho eu vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou, estou na dúvida. Eu vou refletir primeiro, né? Eu não sei, tem duas opções, eu não sei qual eu escolho. Tá bom. Olha, a gente não sabe qual desses dois e ainda não sabe o que tem aí pela frente. Exatamente. Sem nem se eu vou conseguir. Então, vou voltar, beleza? Tá bom, gente. Tem certeza? Tchau. Não, pensa um pouco. Já deu. Valeu. Tá, eu vou refletir mais, tentar descobrir por qual caminho eu vou. Eu também tomo uma decisão. Eu vou ousar. Eu vou prosseguir. Não sei o que tem lá na frente, mas eu quero tentar. Eu prefiro ficar. Eu não sei o que eu vou achar lá. Boa estadia aí. Eu estou indo. Parti. Quantas vezes na nossa vida, por medo de fazer uma escolha, nós escolhemos parar, não enfrentar. Muitas vezes eu já fiz isso na minha vida. Muitas vezes por medo de não saber o que teria lá pra frente, se seria melhor ou pior para mim, eu fiquei estacionada, paralisada. Até que eu entendi que quando eu tenho medo de sofrer a consequência de uma escolha, eu acabo sofrendo a consequência de uma não escolha. Quero cantar pra você, dizendo, declarando. Vem junto comigo, assim, ó. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. Vem o Seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta, volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. Deus, Deus, seu Filho amado. Deus, seu Filho amado. Deus, seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta, volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Que o Senhor é bom, bom para com todos nós. Que bom. Obrigado pela exposição aqui, mas a gente já lança para o próximo ano. Mas é muita coisa que eu não consegui, infelizmente. Padre, eu quero antes de mais nada entrar naquilo que é o seu pessoal. Enquanto padre, sacerdote da Igreja Católica. E aí, como foi esse ano de 2018 em relação aos seus planejamentos, ao seu projeto de vida? Olha, meus planos... Eu tenho que dizer que, yes, eu consegui! Esse ano foi bom, maravilhoso! Que porra! Uma salva de palmas. Dois destaques para o senhor. Se você tivesse dito para mim, tipo assim, em 2017 eu estava mais angustiado. Mas em 2018, eu tenho que dizer para você que foi um ano de realização. Foi, assim, maravilhoso. Conta para a gente, então, uma dessas realizações aí, padre. Bem, oito anos de sacerdócio. E aí, de repente, Deus, há uns dois anos atrás, trouxe uma inquietação muito grande no meu coração e apresentou um sonho de fazer uma realidade social. E aí, fiquei naquela inquietação durante aquele ano todo e não consegui fazer nada. Acabou o ano e não consegui fazer nada. E, de repente, esse ano, em abril deste ano, eis que deu certo. Temos o pontapé inicial, então, fiquei muito feliz. E essa foi a realização de uma obra social. Muito bom. Que obra social foi essa, padre? Foi uma obra social. Bem, eu sou padre há oito anos, como eu acabei de dizer. E também sou professor de educação física. Eu tenho licenciatura e bacharel em educação física. Então, a grande pergunta, sempre que me fizeram durante esse processo de formação, foi... Mas por que, padre, fazer faculdade de educação física? Mas como assim? Nada a ver. E surgiram várias situações, assim. E Deus colocou no meu coração uma realidade muito bacana. Em que eu descobri uma vocação. Eu preciso cuidar e eu cuido das pessoas de forma integral. Tanto do corpo quanto da alma. Cuidar das pessoas de forma integral. Isso é maravilhoso. Valorizar o corpo que é templo do Espírito Santo. E aí, então, eu tendo uma faculdade de educação física. Sendo sacerdote. Exatamente. E agora? E agora? Vamos juntar tudo isso, né? E aí, você falou, vai, você... Eu gosto de todos os esportes. Apesar de ser baixinho, eu jogo muito bem vôlei. Não, não. Não duvido disso. Jogo muito vôlei. Aí, sem esperança, para o baixinho. Aí, ó, viu? Exatamente. Boa esperança. Já é uma boa... Já é um... Já é um bom incentivo. Já é um bom incentivo para o 2019. É. E o título desse projeto, padre? Aí surgiu o título desse projeto. Foi o seguinte. Nesse cuidado, esse processo de evangelização, de ministério sacerdotal, de cuidar do corpo da pessoa de forma integral, daquilo que eu sou mais apaixonado, que é o vôlei, surgiu uma proposta bem antropológica. O nome do projeto da associação chama-se Associação Jesus na Quadra. Que bacana. Onde cada criança, onde cada adolescente, onde cada jovem que entra naquela quadra, que entra naquele espaço, é Jesus. É cuidado e é tratado como o próprio Jesus. É amado e valorizado de forma integral como o próprio Jesus. Jesus mesmo disse, né? Deixar vir as minhas criancinhas, os jovens, né? Que eu faço presente neles. E olha, padre, a gente teve a oportunidade, porque quem acompanha a Revolução Jesus sabe que nós mostramos esse projeto, né? O Senhor gravou um vídeo para a gente em um dos programas dentro de matemática, onde a gente mostrou o projeto de Jesus na Quadra. Isso que a Adriana falou é fantástico, né? Essa junção daquilo que, de fato, é a sua profissão, que também diz de uma vocação, de algo que o Senhor se identifica. Padre, e quando a gente fala de projetos, né? Tenho certeza que muitos aqui estão nos acompanhando, a começar de nós. Planejamos nesse ano, né? O Senhor, graças a Deus, conseguiu executar e trouxe um exemplo concreto aqui. Mas tem muita gente que olha para trás um pouquinho aqui, passando os meses, e esse aqui não deu certo, esse aqui não deu certo. Ou esse aqui eu dei uns pequenos passos, mas não consegui concluir como esperava. Porque a gente começa com muita expectativa, né? Sim, verdade. E é próprio do jovem, falando aqui literalmente, criar projeções, né? Ter um vigor próprio para poder projetar, para poder planejar. Pensa grande, pensa grande. Só que agora a gente dá aquela parada, dá uma olhadinha para trás e, opa, não sei se eu consegui fazer tudo aquilo que eu esperava. Vejo que a coisa mais importante, Tiago, é essa realidade. Enquanto os jovens estão sonhando, estão pensando, como você falou, sonhando alto, isso é importante, porque o dia que o jovem parar de sonhar, assim, o dia que o jovem parar de acreditar, de almejar algo, aí já vai ficar mais complicado ainda. Então, a primeira coisa que eu vejo que é muito importante a gente ressaltar é sonhar. O importante é planejar, ter sonhos, fazer metas, isso é importante. Eu acho que é mais importante, vai ter situações, realizações, frustrações, mas se deixar de sonhar, aí que complica. Então, o primeiro passo muito importante é termos a certeza dessa realidade. Nós somos capazes de sonhar. Deus nos deu a capacidade de sonhar, de projetar, de pensar alto, de imaginar coisas, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, depois, ter essas realidades. E aí, para que isso aconteça, esses sonhos, esses planos, esses sonhos se realizem, é a oração. É a oração. Porque tem um outro princípio muito importante, Tiago. Deus não rejeita oração. Então, se você sonha, se você planeja e se você reza, Deus não rejeita oração. Esse é um princípio básico, lindo, um princípio eterno maravilhoso. Deus não rejeita oração. Então, você sonha, você almeja, você planeja, você idealiza, você imagina, mas reza. Reza, porque aí você não vai ficar confundido, você não vai ficar decepcionado, você não vai ficar traumatizado, mesmo que o sonho não aconteça. O trauma não vai acontecer, porque você reza. Padre, o Senhor, nós brincamos aqui no início da nossa conversa, né? Sobre a questão dos planos que nós fazemos e nem sempre realizamos, mas eram todos exemplos, de alguma forma, entre aspas, egoístas. Então, aprender mandarim, aprender inglês e tudo mais. E quando o Senhor partilhou da sua vida, o Senhor trouxe algo que não era para a sua realização pessoal, no sentido egoísta da palavra, né? Na visão aqui de quem se coloca na frente do espelho e fala, ah, eu quero ter um nariz assim, uma orelha assim, um cabelo assado, frito, enfim, cozido. O Senhor colocou um projeto para esse ano de 2018 que chega a outras pessoas. O Senhor diria que isso é uma dica até mesmo para aqueles que vão fazer um certo projeto de vida não se prender somente às suas realizações pessoais, mas ir ao encontro do outro nessa proposta do cristianismo? Jonathan, parabéns. Você fez uma reflexão excelente. Vamos lá. Vou então contar para vocês, por exemplo, o meu pecado. Vamos lá, vamos começar pelo meu pecado. Lógico, quando nós voltamos para nós mesmos de forma egoísta, né? E aí nós pecamos. E isso fere um pouquinho, sai daquilo que realmente é o propósito que Deus nos fez, Deus nos fez como unidade. Então, eu vou fazer uma afirmação. É o meu pecado. Foi o meu pecado. No meu pecado, sou orgulhoso. Fui orgulhoso, eu era orgulhoso, porque eu sou baixinho e jogo bem. Aí eu tipo, ah, já participei de vários torneios, evangelizo dessa forma. Mas é... E aí eu vou lá... Quando a gente está... Quem joga vôlei, quem joga futebol, quem faz esse tipo de coisa, vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Quando você chega a um certo nível, que você consegue já dominar as regras, as táticas, você consegue jogar depois que você aprende isso. E você tem que ensinar o outro. Quando alguém vai entrar para jogar com você, que não sabe jogar, a gente tem que ter aquela paciente de jogar a bola na mão dele. Você fala que a bola cai perto dele, ele não pega a bola. Sabe? Então, você tem aquele momento assim, ah... E aí você já aprendeu que... Eu era egoísta. Aí você já quer jogar com quem sabe jogar, quem não sabe jogar. Aí você quer deixar de lado. Aí você quer deixar o outro de lado. Você de forma egoísta, de forma orgulhosa. E não é isso. E aí você... O que eu fiz? Eu falei assim, para. Você é sacerdote, você sabe jogar, você evangeliza, você defende o time da cidade, você tem grito de guerra, você fala fazer tudo isso. Mas agora, te dei um dom, você se formou, você precisa ir lá e ajudar o outro, ajudar as crianças, adolescentes a chegar aonde você está. E mais ainda, ir além daquilo que você sabe. Porque eu sou baixinho, eu sei que eu não jogo tanto assim também, né? Eu dou conta. Mas imagina uma pessoa mais alta do que eu, vai jogar bem melhor do que eu, com certeza. Com mais facilidade. Sem dúvida. Com mais facilidade, né? E a minha meta agora realmente é essa. Eu falei, para. Você precisa parar de ser orgulhoso e você precisa ajudar os outros. Você precisa sonhar também com os outros. Os outros precisam sonhar isso também. Eles podem chegar até lá. Tanto é que essa é a proposta mesmo do projeto. É fazer com que as crianças aprendam, que elas tenham sonhos, que elas... Dado o projeto da Associação Jesus na Quadra, Escolinha de Vôlei Padre, Adireira Silva Fernandes, pode sair um jogador que vai jogar na Seleção Brasileira um dia. Por que não? Por que não? É. É um sonho. É preciso sonhar, é preciso sonhar alto, né? E também, assim, abraçar essa profissão, se apaixonar pelo vôlei, abraçar essa profissão, jogar num clube, né? Ganhar a sua vida, sustentar a sua família através do esporte também. Por que não? Então, exatamente. Nós precisamos parar de sonhar pessoalmente de forma egoísta, de pedir para nós mesmos, mas de fazermos algo, fazermos uma projeção em que você é ajudado, mas o outro também é ajudado, o outro também vai crescer, o outro também vai fazer parte de um grande projeto, de um grande sonho. É assim, o reino de Deus acontece assim. Dessa forma, né? O reino de Deus acontece assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. As vezes na vida, embora nós traçamos alguns projetos, metas e lutamos por alguns sonhos, e ainda que eles estejam na vontade de Deus, ainda assim nós não conseguimos concretizá-los de imediato. Por quê? Ora ou outra, isso é sinal de que nós precisamos ainda crescer nas virtudes. A virtude é uma disposição constante, firme, para aquilo que é o sumo bem. Então, existe uma virtude específica, a virtude da fortaleza, que nos mantém dentro daquilo que é o bom propósito, daquilo que é a vontade de Deus. Alguém que constantemente, e aí eu me coloco também nesse exemplo, alguém que constantemente volta nos seus projetos porque não consegue concretizá-lo, pode ser um sinal de que precisa se desenvolver naquilo que é a virtude da fortaleza, que nos coloca em uma posição firme para fazer o que precisa ser feito. Você já identificou o que precisa ser feito, você já sabe qual é a vontade de Deus, você discerniu, você rezou, mas após isso, você precisa se manter firme, perseverar até o final, mesmo em meio às frustrações, recomeçar, e recomeçar com um vigor, com uma disposição, daquele que não se deixa abater, mas no vigor, nesse revigoramento da própria alma, do próprio espírito, é capaz de se colocar em pé e dar passos, dar passos nesse projeto que de imediato você ainda não conseguiu cumprir, mas que ainda almeja, e que por confiar que essa é a vontade de Deus, permanece firme e faz de tudo para que ele se concretize. É isso aí, virtude da fortaleza. Padre, agora bem com os nossos pés no chão, nós temos aqui um exemplo que nos incentiva, que foi o projeto do senhor que deu certo, mas eu acredito também que o senhor é a gente como a gente, e pode ter algumas coisas que não aconteceram e isso gera um sentimento de frustração. Aconteceu, se aconteceu, como que a gente lida com a frustração, olhar para tantos projetos, aquela lista interminável de bons propósitos no ano de 2018, mas que a gente não conseguiu dar passo nenhum, ou deu passos não suficientes quanto a gente esperava? Veja bem, o projeto começou, vou ter que falar do projeto, o projeto começou, e assim que nós terminamos, eu precisava de um espaço, não tinha uma quadra para a gente poder, construímos uma quadra para começar o projeto, a Associação Jesus na Quadra, a Escolinha de Vôlei, Padre Adirley, fizemos a quadra. Quando nós fizemos a quadra, eu me recordo que deu uma chuva, e aí não tinha feito ainda a forma de escoamento, a água postou lá na quadra, quando viu, tinha um muro, era um muro enorme, e de repente o muro, ruiu, fez um buraco enorme, eu falei assim, meu Deus do céu, pronto! O sonho indo por água abaixo, literalmente. Exatamente, o sonho indo por água abaixo, choveu, e aí o muro desabou, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, já com uma data prevista, né, para poder fazer a inauguração da quadra, e o início do projeto, chove, entrou um monte de entulho, de cisco, e aí entupiu parte do muro da quadra, foi para a água abaixo, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Sorte! É, mas como eu havia dito, né, importante, eram as pessoas, né, que é cada criança que entra na quadra, Jesus na quadra, eu falei assim, não, isso daqui, então vamos lá, vamos superar! E aí depois também, tem uma outra frustração, que é claro, quando nós começamos, eu pensei, não, vamos fazer uma quadra bem bonita, nós vamos cobrir a quadra, né, porque, aí ó, o ano acabou, a quadra não está coberta, as minhas crianças, de vez em quando, jogam no sol ou na chuva, porque quando chove também, elas vão de qualquer jeito, a gente joga e brinca na chuva, né, também, mas aí então, realmente, ao longo da nossa vida, dos nossos sonhos, há também algumas situações em que pode ocorrer algumas frustrações, mas, acabei de falar, quando nós sonhamos e quando nós rezamos, tem as frustrações, mas nós não nos desesperamos com isso, nós não desistimos de viver por causa disso, né, mas nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Eu sou entrevistado aqui, mas eu quero perguntar pra vocês, e aí? Como é que foi o ano de vocês também? Viram um jogo, gente! Teve alguma frustração? Teve alguma frustração e como é que vocês lidaram com ela? E como é que vocês lidaram com ela? Eu tenho uma aqui, bem concreta. Eu faço a voz, vai de uma aqui. Bem concreta aqui, ó, já vem na minha cabeça. Eu tinha dois projetos, assim, né, esse ano, que era, de fato, né, a gente brincou, mas é real, né, o curso de inglês, mas também aprender a tocar violão, que é uma coisa desde pequena que eu sempre quis. E pra que tocar violão? Porque pra rezar, pra colaborar também, enfim. E eu comecei a isso, ganhei um violão, comecei a fazer algumas aulas, e aí eu fui parando, né, por questão de tempo e tudo mais, não priorizei. Enfim, foi por água abaixo também. Mas assim, comigo pelo menos, porque eu conheço de duas formas, a frustração, duas reações. Ou ela me faz paralisar e desanimar, que já aconteceram muitas vezes, ou ela serve pra mim de um impulso pra tentar de novo. Então, por vezes, em muitos projetos, a frustração me fez eu desanimar e largar a mão, e deixei projetos guardados na gaveta e outros esquecidos. E por outras vezes, a frustração, ela serviu de um impulso. Mas aí entra essa questão da realidade da fé e da comunhão em Deus que faz o que não. Peraí, ok. Agora, usa disso que não deu certo como uma mola propulsora pra você lançar e tentar de novo. Então é assim que eu reajo. Muito bom. Eu sempre gostei muito de ler, só que hoje eu não tô conseguindo mais ler a quantidade de livros que eu gostaria de ler por mês. E aí eu ouvi uma pessoa falando que não existe essa questão de falta de tempo. Existe a questão de falta de prioridade. Então, assim, eu tô tentando trabalhar isso, né? Porque, na verdade, eu não estou priorizando aquilo no qual eu tinha me proposto. Então eu estou trabalhando com o que não deixa de ser uma frustração. Eu olho e falo, gente, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha me proposto. Então, assim, eu lido com essa frustração, mas também é aquilo como o Thiago falou, né? Hoje eu falo, não, eu preciso rever as minhas prioridades, né? O porquê eu não estou conseguindo. E tentar colocar isso num grau mais alto. É verdade. Juntando as duas realidades que vocês estão apresentando aqui, antes de ouvir ainda, ou é... Ah, pensei que eu tô... Não, não, eu quero não ouvi-lo também. Mas já não vou perder esse gancho. É que nós temos alguns sonhos e algumas projeções que nós fazemos, que, na verdade, algumas são de curto prazo e outras são a longo prazo. E algumas, eu vou dizer assim, são realidades que nós vamos precisar sempre de um equilíbrio. Precisa de um equilíbrio. Porque você vai precisar ler sempre, não é uma projeção, né? Você vai precisar aprender a tocar violão. Ninguém vai fazer, esse ano eu vou aprender a tocar violão. Não, ano que vem você vai ter que treinar também. Tem outras técnicas pra você poder ir aprimorando, né? Então, é gradativo. Tem sonhos e tem planos que nós vamos realizando ao longo da nossa vida. Então, são projeções, mas não... Como você disse, tem que trabalhar essas realidades. Então, nós não podemos, também, descartar. Tem certas coisas que é importante a gente sempre ir trabalhando. Mas não podemos descartar, ler é bom, tocar é bom, aprender uma língua diferente é boa. Ninguém aprende uma língua em um ano só, né? Gente, até ressignificou pra mim agora, nem tô mais frustrado. Porque, na verdade, eu dei o primeiro passo no meu projeto. Quer ter um violão e tive quatro aulas. Pronto, foi o início do projeto. Agora posso continuar. Pode continuar, não para. Não para, continua. Só fazer a conta. Se a cada ano ele tiver quatro aulas, só que daqui a dez anos... Quarenta aulas tá ótimo. O músico profissional posso me tornar em quantas décadas, mais ou menos. Pois é, né? Eu vou falar aqui das minhas frustrações. Eu, nesse ano de 2018, eu me revi em algumas situações da minha vida, padre. E vi que eu tinha caído em alguns pecados que até então, há algum tempo eu não caía. Então, eu coloquei como projeto de vida, não cair nesses pecados. E criar mecanismo dentro daquilo que é a própria espiritualidade e tudo mais, para me fortalecer e lutar contra esse pecado. Só que aí, nas idas e vindas da vida, a gente cai e tudo mais. E eu fui entendendo diferente a forma como eu lidava com esse determinado pecado. Porque eu percebi que eu coloquei como projeto de vida, algo que não era a luta contra determinado pecado. Na verdade, era uma certa vaidade daquilo que eu queria ser, sabe? Tipo, meio que um ícone de perfeição e levantar um troféu sobre isso. Não tinha amor por Deus, não tinha nada disso. Era mais uma questão vaidosa da minha parte do que o próprio objetivo. Então, meu planejamento, eu percebi ao longo do ano que ele era falso. Então, eu comecei a trilhar um novo planejamento, através dessa descoberta. Muito interessante. Olha, você trouxe um viés completamente diferente, realmente. Diante da sua colocação, eu tenho uma afirmação para dizer, sabe? Nós, ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Nós não estamos prontos. Nós não fazemos um projeto para poder estar pronto e ficarmos perfeitos de uma hora para outra. E aí, existe um outro viés que você também colocou. Em relação ao pecado, à nossa vida, à nossa entrega, em relação à nossa assese, à nossa subida, à nossa busca pela santidade, pela perfeição. Nós temos que ir fazendo isso ao longo do caminho. Renunciando, deixando algumas coisas. Então, existe realmente um projeto de deixar e abandonar algumas coisas. Eu costumo, nas confissões, quando eu vou atender algumas confissões, eu gosto de dar uma dica muito especial para os penitentes, que tem alguns pecados que são gravíssimos, e a gente tem que confessá-los e nunca mais cometê-los. E tem alguns pecados que nós vamos, vou dizer assim, tenteando ao longo da vida, e eu preciso criar metas para ir eliminando eles. Ah, eu vou ser mais ousado, acho que eu vou dar um exemplo. Isso, fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Jovens, esporte, palavrão. Palavrão. Fica bom um exemplo de palavrão. Fala palavrão. Às vezes, a gente, de repente, está lá, um ambiente, ou então em casa mesmo, muitas situações de palavrão, que vai ferindo a si mesmo, ferindo o outro, situações que vai machucando. O que eu costumo dizer, assim, para as pessoas, quando elas vão se confessando, quando elas vão fazendo metas, ela vai lá, por exemplo, assim, olha, eu falo trocentos palavrões durante o dia. Aí ela vai criando uma sensibilidade pela fé, ela vai, não, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais educado, eu preciso ser mais cordial com as pessoas que estão ao meu redor, eu acho que eu preciso... E, de repente, ela começou a falar cem vezes, cem palavrões por dia. E ela vai tentando, e depois 50, e depois 10 por dia, e depois esporadicamente, depois fala de vez em quando, de repente sumiu, de repente sumiu, eu não falo mais, você não faz parte de mim mais, essa agressão verbal que não faz parte de mim mais, saiu, são projeções. Ninguém fica pronto de uma hora para outra. Nós vamos fazendo, criando metas, e isso pode, isso o jovem pode fazer em várias situações, na sua vida particular, na sexualidade, é uma área importante também de ir criando metas, de ir diminuindo, 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 e até não fazer mais parte da sua vida aquela realidade. Então, é muito importante fazer essas projeções também, e acontece de ter as frustrações, de querer, não, agora, não, é, e depois, vai pro bão. E aí vai tudo por água abaixo, e aí quer desistir de tudo, não, 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 começa de novo, vamos lá, vamos diminuindo, vamos diminuindo, 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 diminuindo. Falamos, pegando esse gancho até do exemplo que o Jonathan trouxe, padre, nós vamos projetando, agora falamos do que vivemos, os projetos frustrados que tivemos, aqueles que deram certo, mas agora em 2019 está dizendo, olá, estou aqui. E nós queremos também acertar, né, queremos ser felizes, queremos ser pessoas realizadas, e nós sabemos que é preciso haver essa junção. Nós trouxemos aqui exemplos de projetos humanos, mas que também, claro, né, existe um cunho aí espiritual, uma intenção reta naquilo que a gente projeta, seja fazer uma faculdade, um curso, seja o que for, e a nível espiritual, como o Jonathan trouxe. Agora, como a gente conciliar tudo isso, como jovens cristãos que somos, né, estar na vontade de Deus. Então, eu quero acertar na vontade de Deus, a gente gosta muito do termo sonhar os sonhos de Deus, que na verdade, precisam ser sonhos meus, porque é muito fácil a gente projetar, o sonho é de Deus, ele me dá, pronto, não, ele vai sendo construído. Santa Terezinha que bem diz, né, Deus não coloca dentro de nós sonhos irrealizáveis, Deus coloca dentro de nós desejos, ou aquela outra frase também muito forte dela, Deus me faz desejar aquilo que sempre quis me dar. Então, eu não consigo desvincular, e o senhor pode me corrigir aqui se eu estiver errado, essa questão de que o sonho de Deus, ele passa também pela construção daquilo que Deus colocou dentro de nós, mas a nossa liberdade. Como projetar 2019 planos, metas, projetos que estejam dentro do plano de Deus, levando em consideração a nível espiritual, humano, né, e aí entra a questão afetiva e tudo demais. Muito bem, é muito importante sermos verdadeiros. Qual que é a sua verdade? Por isso que você falou, passa por esse plano nosso, qual que é a minha verdade? O que que eu tenho vontade? O que que eu, qual é a minha verdade? O que que eu tenho vontade? O que que eu gosto? O que que eu gosto de fazer? É, eu tenho afinidade com o que? De fazer o que? Ah, de estudar, de jogar bola, de cozinhar, é, de mexer com pneu, também, né? De ser um mecânico, eu gosto da arte, eu gosto de dançar, né? Então, qual é a sua verdade? Nós nos colocarmos diante de Deus com a nossa verdade. Qual é a sua verdade? O que você gosta de fazer? Qual é, é, e aí, você vai lá e fala com Jesus, fala com Deus, fala com Deus, reza, nós já colocamos esse princípio que é importante rezar, você reza, você fala, qual é os seus planos, quais são os seus sonhos, vou ser breve. Eu me recordo quando eu era adolescente, eu queria casar, queria ter filhos e queria fazer a faculdade de educação física e queria, é, e queria fazer depois fisioterapia, ter uma clínica, e Jesus, vamos lá, ajoelhado, Jesus é isso que eu quero, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero, eu quero, eu quero ter, fazer faculdade de educação física, eu quero ter uma clínica de fisioterapia, quero fazer faculdade também de fisioterapia, essa era a minha verdade. Mas depois, em que a gente faz isso, a gente coloca pra Deus a nossa verdade e a nossa vontade, aquilo que passa pela minha liberdade de que eu posso ser, que eu posso sonhar, depois eu tenho que dizer, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. E aí É preciso dar tempo ao tempo Para não seguir qualquer vento Os impulsos do coração Podem nos enganar És capaz de fazer tua história Faz com Deus uma história nova Perguntar para onde ir É melhor do que cair Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe Ele orientar Seu caminhar Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe Ele orientar Seu caminhar Seu caminhar Também é bom demais É bom demais estar Nesse programa especial De ano novo Falando um pouco Dessa experiência Justo Porque afinal de contas Nós estamos nos projetando O ano novo está aí Virando de ano Olhando para os projetos Que não deram muito certo Mas também já com a esperança Daquilo que há de vir Penso que se nós não formos Amigos do tempo Tiago Não tem como nenhum projeto Se concretizar Verdade Estou há 17 anos Na Canção Nova Graças a Deus E é interessante Porque eu sempre conto Um pouco desse testemunho Por exemplo Desse CD Ele veio depois de 15 anos Que eu estava na Canção Nova Então ao longo desse processo todo Já tinha gravado os projetos Já tinha feito Tempo de silêncio Como morei na Terra Santa Lá então dois anos e meio Sem cantar Sem pregar Depois voltei também Da JMJ em 2013 Fiquei mais dois anos e meio Em Cachoeira Paulista Sem cantar Sem pregar Sem sair em missão E assim justamente Na frase que você falou Será que a gente de fato Tem sido amigo do tempo? Do tempo de Deus Das surpresas de Deus Aquilo que A providência divina Nos conduz Ou às vezes Não é nem porque Deus quis assim Mas a vida nos levou A viver algumas situações Ou as pessoas Com as quais nos relacionamos Acabaram nos surpreendendo Seja positivamente Ou negativamente E de alguma forma A gente ficou ali Tendo que dar alguma resposta Então eu acredito muito Que o tempo Se a gente sabe Se submeter a ele Ou viver da melhor forma Ele sempre nos amadurece Amadurece Como é que o Thiago Tomé Frente aos seus projetos Consegue conciliar Esse tempo de espera Porque todo projeto Não é um passe de mágica Que acontece de uma hora Para outra Existe a nossa ação Mas também existe a nossa espera Que nem tudo depende de nós Exato Um projeto do Thiago Que teve que passar pelo tempo Para se concretizar Você trouxe a questão do CD aqui Sim, sim Mas esse ano especial de 2018 Que você pudesse citar para a gente Então, na verdade Como eu lancei Por exemplo Eu lancei o CD de 2016 2017 foi um ano muito intenso De muitas missões e tal E 2018 foi um tempo De equilibrar as coisas Porque é mais ou menos Como a gente recebe um presente Vamos lembrar de quando A gente era criança Então a gente ganhou Aquela bicicleta Aquele velotrol E era o tempo inteiro Só aquele brinquedo Só Então eu acabei E foi um pouco disso 2017 foi um ano muito intenso De missões Equilibrando isso também Com a família Com a esposa Com a filha Então o ano de 2018 Já foi bem mais equilibrado isso De saber justamente Dividir o meu tempo A realidade das missões Dos convites para as missões Mas um ano muito feliz Eu acredito que foi Um ano de amadurecer também No Ministério Depois nesse ano de 2018 Também acabei lançando Um outro CD Um CD oracional Com o Padre Bruno e com a Ironique Que chama Cruz Sagrada Seja Minha Luz E justamente A gente fica naquela expectativa De bater a porta de Deus E esperar E buscar E encontrar Mas é sempre um movimento também Eu acredito que A experiência com o tempo Não é aquela de ficar E como você me perguntou De 2018 Não foi um ano Onde eu fiquei Ah pronto Eu já gravei Agora eu vou ficar aqui Só esperando Melhor Que a de vir E aí a gente vai até E fica meio folgado Assim Não Esperar É aquela Esperando Esperei no Senhor Interessante que a própria palavra Nos convida Aí eu já fiquei refletindo um pouco Sobre essa frase Esperando Esperei no Senhor Mas podia ser Esperando Me irritei com o Senhor Esperando Reclamei com o Senhor Mas é interessante Tiago Porque o tempo Ele não deve ter de nós Uma postura passiva Exato O tempo ele vai acontecer Mas nós temos que ter Uma postura ativa De fazer aquilo que nos cabe É tão bom isso que você fez E está fazendo E todos nós Somos convidados A parar e olhar para trás No sentido desse ano Que passou Que está afindando E dizer Nossa Muita coisa deu certo Muita coisa não deu Mas eu estou aqui E olhando Projetando para frente E vamos lá Porque a vida do cristão é essa É sempre um impulso De prosseguir De ir adiante Não deu certo Mas bora lá Vamos para frente Porque tem mais coisa Tem o novo de Deus E aquilo que Deus vai trazer Como é que foi o seu ano aí O programa está aqui para isso Para te ajudar também A refletir Parar para pensar Projetar Tiago vai estar aqui Com a gente nesse programa Você vai escutar Algumas canções Então fruto Desse tempo De Deus na vida dele Conta para nós só aqui Tiago Uma das suas metas Para 2019 Uma das minhas metas Para 2019 Peguei de susto Gente Claro Isso mesmo Mas enquanto você pensa aí Vamos só apresentar O brother aqui Vamos apresentar você Né brother Afinal de contas Como é que ele ia cantar Se você não estivesse tocando Também podia Mas vamos lá Como você se chama cara Olá Meu nome é Juliano Tenho 31 anos Sou de Cruzeiro Bacana E aí Concluiu o ano Tudo ok Cumpriu todas as suas metas Na íntegra Não Não Muita coisa ainda Ficou pendente né Mas alegria no coração De saber que a gente Teve o empenho necessário Certo Para que Se buscar Para buscar Para buscar Todas essas metas Só que Eu vejo que Muita coisa ainda ficou Pendente Mas acredito que Não é um tempo perdido Porque Se eu não conseguir realizar Nesse ano Pelo menos o aprendizado De que eu preciso Me empenhar muito mais Para fazer todas essas metas Acabou ficando no meu coração Então Ficou aquele sentimento Não deu para fazer Nesse ano Vou ter que fazer tudo Ano que vem Vai acumular para o ano que vem Não Logicamente que não Foi um caminho feito Que não é desperdiçado Deixou sempre um aprendizado O tempo Ele não é perdido Ele deixa um aprendizado De várias formas Se você souber ver E extrair tudo isso Com certeza No seu próximo ano Você vai render muito mais E por vezes É um tempo de preparação Prepara para aquilo Que é de vir Então Deus tem que preparar O terreno Chega o tempo de ele pensar Na verdade Já era a resposta Que eu daria Porque Como a gente vive Uma vida missionária E vive da providência De Deus Então as vezes A gente realmente Tem sonhos Tem projetos Dentro da gente Mas a gente vai Concretizando aos poucos Justamente ao longo Do caminho Então o que eu O que eu tenho De meta É justamente É de seguir De perseverar De permanecer Porque Tiago Existe um grande Segredo Como eu falei Estou há 17 anos Na Canção Nova Então se a gente Não vive a cada dia Naquele novo dia Que nós temos Escolhendo permanecer Com Deus Verdade É a gente não consegue Chegar lá na frente Então a primeira é essa Permanecer em Deus Permanecer com Deus Permanecer com esse coração Simples Com esse desejo De evangelização Cuidar de casa Da família Então esse também É um testemunho Que nós devemos dar E que eu escolho dar Mas com certeza Cantar mais Gravar mais canções Fazer chegar Cada vez mais A evangelização Da Canção Nova Porque se eu estou Aqui hoje É justamente porque Eu dei um sim A essa vocação A esse chamado Então eu tenho Essa meta sim De fazer a Canção Nova Chegar cada vez Mais longe Com essa experiência De anunciar O Cristo vivo Vivido E esse batismo No Espírito Santo Que é o que nós Cantamos E é o que nós Anunciamos Amém E pega um gancho do Tiago Para dizer que você Ajuda a Canção Nova A chegar mais longe Quando nós unimos forças Você através da sua oração Da sua presença E também claro Sendo bem concreto Da sua contribuição A Canção Nova Quer chegar mais longe Porque Jesus Precisa chegar mais longe E nós contamos com você Também Para nos ajudar Esse ano obrigado Por você que fez A sua contribuição Por você que deu O seu tudo aí Ah mas foi tão pouco Não Nunca é pouco Quando é feito de coração Sempre é muito Então bendito seja Deus Para a sua vida E ó Arregaçar as mangas Suar camisa Que tem mais almas Para serem salvas Nesse próximo ano E quem sabe Fica aí uma dica Para você colocar Na sua lista aí De propósitos E projetos Se tornar um amigo Do tempo Porque quando a gente É amigo do tempo Tudo colabora A gente sofre menos E a gente extrai dele Lembrei de uma coisa Que eu realizei esse ano Que eu não imaginava Mas por exemplo Eu já tenho carteira De motorista Há 19 anos E eu tirei carteira De moto agora Tem uns 4 meses Mas porque a gente Mora um pouquinho distante Da chácara da Canção Nova E aí eu fui vendo Que aquilo ia me ajudar A economizar Mas também Foi muito interessante Esse me aventurar Em tirar algo Em descobrir algo Depois de tanto tempo Já dirigindo Então foi interessante Esse ano Para mim Foi uma conquista E uma surpresa Eu não achei Que eu ia Saia por aí Pilotando moto E tal Então eu não sei ainda Como eu falei A gente vai vivendo E se adaptando Às novidades Àquilo que Coisas simples Como essa Ah Tiago O que é isso Celebrar uma coisa dessa Ou contar uma coisa dessa Num programa Mas não Foi algo que eu Que eu me vi aprendendo Que eu me vi Me descobrindo E aí quando chegou Na hora da prova Porque a gente sempre Tem aquela prova E é interessante Que eu me lembrei Muito desse caminho Também para o céu A gente é aprovado Para ser aprovado Para o céu Então eu fiz Alguns exames E tal Algumas aulas Para ser depois Aprovado Aí eu fiquei com aquele medinho Será que eu vou ser aprovado Será que eu vou passar Então essa sensação De muitas vezes no ano A gente fica com isso Será que aquela pessoa Vai me aprovar Será que o olhar De quem me vê Me aprova Será que quem me ouve Cantando Me aprova ou gosta Será que a minha comunidade Me vê assim Então às vezes A gente fica com essa Com essa coisa Dentro da gente Mas na verdade É de fato Um processo de descoberta E de vitória Então já estou agora Com a minha habilitação Já estou habilitado Posso seguir Se o Thiago também é por aí Está na moto Também 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 Mas foi legal Porque só para contar Uma surpresa E uma conquista Que eu não imaginei Realizar em 2018 E que venha 2019 Pode ser que você É de ônibus Por aí Com a sua novidade Surpresa Quem sabe vira um piloto Já está andando de avião Já 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 Pode ser Quem acredita em Deus Nunca estará sozinho Pois Ele está Muito mais perto Do que podemos imaginar Para que buscar em pessoas Lugares O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor 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 Está bem perto Está bem perto Quero cantar do início Para você assim Quem acredita em Deus Deus nunca estará sozinho Pois Ele está Pois Ele está Muito mais perto Do que podemos imaginar Para que buscar em pessoas Lugares O que só Deus pode te dar Deus pode te dar Fale com Deus Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Cante pra você Ele me ouve Deus escuta Minha voz Fale com Ele Fale com Ele Eu falo com Ele Ele sabe o que é melhor Por isso é importante Prosseguir decididamente Muitas vezes nós não temos elementos Que sustentem a nossa fé Mas crer é prosseguir Mesmo sem ver E a fé nos impulsiona a isso É por isso que em meio Os nossos projetos As nossas metas Muitas vezes nós queremos Fraquejar, voltar atrás Parar, não continuar Mas aqueles que perseverarem E perseverarem até o fim Irão contemplar a beleza E a concretização Quem sabe não a concretização Como nós esperávamos Mas pela nossa fé Na confiança E no abandono em Deus Nós cremos Que o melhor Deus tem pra nós E Deus Ele vai nos sustentar Pra que a gente chegue No nosso objetivo Por isso Prosseguir Decididamente Não voltado nos sentimentos Meramente Mas sim Como uma decisão Contínua e diária Decidir Decidir todos os dias Todos chegamos até aqui Graças a Deus Que visão Que linda Eu gosto de pensar Essa palavra Seguir decididamente A maior alegria Ajuda e muito Aí lá tem que começar de novo Tem que recomeçar 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 Dar um novo sentido na vida Só em Jesus Você encontra a perfeita alegria E recomeça Recomeça E vem E continua Supera os medos Vem Chega aqui E contempla isso Contempla a vitória Celebra a vitória Celebra a vitória O Senhor Jesus Regressando está Veja quem te elegeu Te ungiu Te consagrou Te fortaleceu Amparou Acolheu E você Venceu Você é um vitorioso Você é um vitorioso Amém Você é um vitorioso Você é uma vitoriosa Você é um vitorioso E uma vitoriosa Receba Uma bênção Toda especial Para este novo ano Que se inicia Tenha certeza Você é um vitorioso E uma vitoriosa Celebre a vitória Da sua vida Da sua meta O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre cada um de vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Agora sim Um feliz Santo E abençoado 2019 Valeu gente Valeu Agora a gente vai contemplar mais um pouquinho Afinal de contas O caminho foi longo Para chegar até aqui Né gente Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau 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 Tchau